Você aí já ouviu falar na troca de óleo do câmbio automático? É, são muitas histórias sobre este assunto, mas o carro arretado veio até uma oficina especializada e vai tirar todas as dúvidas. Se liga aí! O negócio é o seguinte, o câmbio automático também conta com óleo para lubrificar as peças e ajudá-lo a funcionar corretamente, assim como faz o óleo do motor. E mesmo que no manual do proprietário do veículo não venha a informação de que é preciso fazer este serviço, especialistas em mecânica automotiva recomendam a substituição do fluido de câmbio. O ideal é levar a uma oficina que trabalhe com manutenção de câmbio automático. E após uma avaliação do mecânico, será feito o serviço de troca de óleo e filtro do câmbio. Você evita o desgaste prematuro das peças, você mantém o sistema funcionando bem, evita que o sistema venha a dar falhas, você vai manter o sistema funcionando corretamente, entendeu? Como existem diferentes tipos de óleo, o prazo para a substituição varia muito. Mas se você é daqueles que usa o carro com frequência, é bom ficar atento quando a quilometragem bater os 50 mil rodados. Ou se a sua transmissão apresentar alguns sintomas. Se liga aí! Você pode perceber o carro normalmente, quando já está com um fluido muito degradado, Você pode perceber trancos na hora da mudança de marcha, ele pode patinar também, o carro não muda de marcha ainda, entendeu? Pode apresentar alguma trepidação, uma marcha engatada. Aí isso aí já é quando o fluido já está muito desgastado. O serviço de substituição de óleo do câmbio aqui no Grande Recife custa a partir de R$ 800. Claro, esse valor vai subir um pouquinho no caso de um modelo importado, onde normalmente o sistema é mais avançado. No caso de modelos com transmissão CVT, a substituição também é importante e o valor da manutenção normalmente é um pouco mais caro. E fique ligado também nesta informação aqui. Motoristas que não se atentam ao óleo do câmbio podem danificar seriamente o sistema. E aí terão um prejuízo grande no bolso. Ele pode chegar a precisar de fazer o câmbio completo, né? Aí na hora que não tem a lubrificação, ele pode ter problemas com engrenagem, com corpo de válvula. E aí só vai aumentando o prejuízo, entendeu? Falando de valores, a partir de R$ 10 mil, para você fazer uma manutenção de um câmbio completo. Sim, independente das marcas, se você for para os carros de alto padrão, de luxo e tal, você pode ter valores bem superiores, acima de R$ 20 mil. E de repente, de ter que trocar o câmbio, que não vale a pena nem fazer o reparo, entendeu? No caso de modelos de luxo, o prejuízo pode ser a perda total do conjunto de transmissão automática. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a recomendação é sim trocar o óleo do câmbio automático. Claro, sempre respeitando os prazos e levando a uma oficina de sua confiança.